Música Boa noite, bom dia, boa tarde, e você que está aí do outro lado dessa tela, bem-vindo a mais um Da Cartola. Hoje vamos entrevistar uma mulher que está na política há muito tempo. Senhoras e senhores, Aspasia Camargo. Olá, tudo bem? Você estava me falando que você está há 25 anos na vida pública, é isso mesmo? Infelizmente é. Por que infelizmente? Porque passa tão rápido. Ah, sim, por esse lado. Passa tão rápido, e é cansativo também, porque a gente trabalha muito e acho que anda pouco. E a vida pública, esse nome diz tudo, a sua vida é pública. Agora, nesse momento que se fala muito em privacidade, você sente falta de privacidade? Olha, não, porque eu não vejo muito a diferença, sabe? A minha vida é uma vida simples, uma vida transparente, e a minha vida pública também é uma vida simples. Então, quando elas se misturam, eu não vejo nada demais. E o político não tem aquela coisa do artista também, né? Que você está se jantando, vem pedir autógrafo, vem pedir para tirar foto, ou tem isso também? Bastante. Por exemplo, há muitas pessoas que me encontram e que estão conversando comigo pela Facebook, ou que me viram em algum lugar, ou que trabalharam comigo, ou que me leem, ou que gostam de mim, e sempre querem tirar uma foto. E eu gosto de tirar foto com elas. Eu acho que é um vínculo que a gente tem com pessoas que admiram a gente, que gostam e que prezam o trabalho que a gente faz. Então, essa gratidão, eu acho que todo artista tem, todo político tem, todo homem público tem. Olha, bem-vinda aqui à La Botica da Jane, esse centro de referência de figurinos aqui do Rio de Janeiro. Gostou aqui da casa? Olha, eu adorei. Primeiro, porque eu adoro a Tijuca. Eu acho que a Tijuca é um lugar muito interessante, muito diferente, tem um glamour, tem uma graça, e faz parte da minha vida. Eu estudei aqui pertinho, eu estudei no Lafayette, e morei também aqui por perto, em Vila Isabel. Pertinho. E outra coisa, eu adoro essa coisa do design, da moda. Pois é, eu já achei uma coisa muito interessante aqui, que é esse casaco vermelho, que é a minha cor preferida, adoro vermelho. Se você me permite, eu já vou botar. Espero que fique bem, você vai me dizer se está bem? Eu acho que vai, já está fotografando bem. Já está bem? Aspasia. Aspasia. Eu sou um cara que frequenta reunião de condomínio. Gostava de ir, porque achava que ali era o núcleo duro do exercício da cidadania, de você se importar com o bem comum. É o seu prédio ali. E não ia ninguém. E isso é normal com todo mundo que eu converso. A reunião de condomínio é sempre aquela três, meia dúzia de pessoas. Mostra um pouco que o brasileiro não participa muito da política. Ele não quer ficar mal com o vizinho, ele não quer expressar muito a opinião dele. Você tem 25 anos de vida pública, milita desde os 17 anos de idade. Por que você resolveu entrar na política? Porque para mim era natural. Eu sempre gostei muito de política, estudei política, fiz sociologia política, fiz militância política na faculdade. Aí fui para Paris, estava num país completamente diferente e aconteceu mais de 68 na minha porta, com os meus colegas, comigo. Enfim, eu sempre estive envolvida com política. Você disse uma coisa muito importante. No fundo, o síndico e o prédio e o condomínio são a nossa metáfora. Se nós não temos gosto para frequentar o nosso condomínio, melhorar a vida do nosso prédio, restaurar a moralidade, porque condomínio sempre é cheio de problemas e de mutretas, como é que nós vamos cobrar depois, nas ruas ou na internet, que a política no Brasil não vale nada, que os políticos são horrorosos? É porque ninguém quer saber de nada. Então, quanto mais o cidadão estiver envolvido, mais ele vai conseguir melhorar as coisas. E eu, no fundo, sempre achei isso. Não tenha dúvida, eu sou dessa teoria de que política é bom, política não é ruim. Só é ruim quando ela se degenera numa coisa pecaminosa, numa coisa fora do que é natural. O natural é você estar na política para melhorar a vida pública, e não para fazer negócios, para ficar rico, para arranjar um emprego para o seu filho ou para algum parente. Porque desde Pedro Álvares Cabral, que a gente tem vícios terríveis, e o principal vício é o seguinte, no tempo de Pedro Álvares Cabral e de Dom João VI, a ideia era o seguinte, o Estado é puro e o cidadão é pecaminoso. O Estado vai salvar o cidadão. O pai, né? É, o grande pai, e tudo depende das leis que o pai vai fazer, e o pai vai cuidar de você. E quando era justo o contrário, o pai estava te sugando, o pai estava criando desigualdades, o pai estava distribuindo privilégios e não protegendo ninguém. Então, a gente tem que acabar com essa coisa. Se a sociedade vai mal, o Estado vai mal também. E se nós queremos melhorar o Estado, nós temos que melhorar também a qualidade da cidadania. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, e é isso que nós estamos fazendo, no fundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que você falou de maio de 68 em Paris, e você estava lá. E essa é uma data, é um momento que muita gente cita, mas eu sinto como maio de 68 como pivô de muita coisa que hoje em dia está aqui, inclusive o movimento ecológico. O que aconteceu em maio de 68 em Paris? Você que estava lá. Olha, foi uma grande ruptura. O que acontecia em abril de 68? Qual era o cenário em abril de 68? É mais ou menos o que nós sentimos em abril de 2013. Quem é que ia imaginar que no mês de junho, todo mundo ia para a rua para reclamar de tudo, para cobrar tudo e para pedir mudanças? Ninguém. Ninguém. Foi exatamente assim em maio de 68. Aliás, eu acho que junho de 2013 é muito parecido com maio de 68. Porque aquelas reivindicações que estavam no ar, elas não tinham um rosto muito bem definido. As pessoas não sabiam muito bem. Havia um certo anarquismo no ar, como há hoje. Uma espécie de rebeldia, de inconformismo, de crítica, de acusação contra o status quo, contra as coisas como elas estavam organizadas naquele momento. Nunca mais a França foi a mesma. As ideias começaram a mudar. E isso foi fascinante. E naquele burburinho todo, começou a aparecer o movimento verde, o movimento gay, o movimento das mulheres, tudo misturado. E a sensação que a gente tinha é que uma nova sociedade estava nascendo. Aspásia, como é que está o PV nesse momento? O Partido Verde, você que é uma figura simbólica desse partido e da causa ambientalista. Bem, primeiro, eu acho que o Partido Verde não é apenas um partido ambientalista. Ele é um partido desta mudança que nós conversamos, que começou em 68. Ele é o partido de uma grande transformação social, econômica, política e cultural. Uma nova mentalidade. Eu acho que isso é que fez a força dele. Mas, do ponto de vista do meio ambiente, que é o que você tocou no assunto, eu acho que o Partido Verde é 100% vitorioso. Porque tudo o que ele defendia em 86, quando foi fundado, e os líderes que formaram esse partido, como eu, estavam em países europeus, Suécia, ou Gabeira, Serkis esteve em Portugal, enfim, eles eram convertidos da extrema esquerda, que, de repente, compreenderam que o meio ambiente era coisa séria e que nós, no Brasil, estávamos a anos luz de entender essas novas verdades. Já havia aqui uma mentalidade nova que estava se formando, mas havia muita gente assustada com isso. Eles são muito radicais, eles só pensam na natureza. O Gabeira era chamado de maconheiro. É, maconheiro, só pensa na natureza e tudo mais. E o que aconteceu nesses últimos 25 anos? Tudo o que se dizia naquela época, que nós dizíamos, deu certo. O que ia dar errado, deu errado. As grandes causas, inclusive a tolerância e a compreensão e a solidariedade com movimentos de diversidade sexual, ecológica, etc. Essa ideia da diversidade é uma ideia tão poderosa que ela não é apenas ambiental, ela é também cultural. E tudo isso se instalou com uma força extraordinária e hoje ninguém discute isso. Ninguém mais discute isso. Então, o que a gente está discutindo agora dentro dessa visão verde? Nós estamos discutindo como é que nós vamos fazer o desenvolvimento sustentável. Porque não é só o meio ambiente, é a economia que tem que mudar. Nós não podemos viver do petróleo. O pré-sal vai esburacar aquilo tudo, vai fazer uma confusão danada, nós vamos ter provavelmente vazamentos, o petróleo vai acabar. Então, o que a gente precisa? De uma nova visão, a visão da cultura, a visão da arte, a visão das indústrias criativas, a visão do eculturismo, a visão da sociedade do conhecimento, que hoje é a alma da sociedade de serviços. E as instituições? Porque o grande problema do desenvolvimento sustentável agora são as instituições que resistem a mudar. E quando nós vemos esse movimento de rua reclamando da política, reclamando que a educação não acontece, reclamando que os hospitais não funcionam, é porque a política se degenerou. Você não consegue mais pensar a solução dos problemas que não seja de maneira integrada. Agora parece difícil de alcançar isso, em Aspasia. Essa transversalidade, me parece que a nossa política, talvez tenha que ter uma renovação dessa geração de políticos. Sabe por onde você começa para fazer isso? É a participação. Popular. A história do síndico. É claro, mas é a participação, não é aquela participação que a pessoa fica entusiasmada ou revoltada para cobrar coisas, só não. É para fazer também. A sociedade pode fazer muita coisa que ela não faz. Você atualmente está na comissão, presidente da Comissão Estadual de Saneamento. Está correto o nome? Está. Saneamento Ambiental. Ambiental. Como estamos neste momento? Infelizmente, não estamos bem. Porque o saneamento no Brasil é uma tragédia. Nós somos a sexta economia do mundo. Mas em matéria de saúde pública, porque saneamento é saúde pública. Se você tem o esgoto a céu aberto, as crianças misturadas ali com o que há de pior na calçada, com essa falta de higiene, nós só podemos esperar muita doença. Você sabe que há um cálculo que todo mundo cita de que cada um real que você investe em saneamento, você poupa quatro reais dos hospitais. Estamos mal porque nós desperdiçamos 50% da água que nós captamos nos rios, nós jogamos fora. O Rio de Janeiro é famoso por suas praias. E o nosso esgoto parece que vai parar na água do mar. Quando eu era criança, todas as praias da Zona Norte eram balneáveis. Eu frequentava a Praia de Guaratiba, que acabou, Cipitiba, tudo aquilo era balneável, era maravilhoso. Então, hoje, você tem Ipanema poluída, Ipanema está... Leblon é infrequentável. Leblon está fora do mapa. A pessoa continua indo lá. E Ipanema, você volta e meia está imbalneável. A criatividade pode nos salvar? Pode. Pode porque nós somos melhores do que todo mundo. Essa coisa da vocação é muito séria. Não adianta eu querer ser uma coisa para a qual eu não tenho jeito, não tenho pendor, não tenho naturalmente propensão a fazer bem. Então, a gente tem que escolher aquilo que a gente é imbatível. E nós, cariocas, nós, Rio de Janeiro, somos muito criativos. Nós somos inventivos, nós somos brincalhões, nós somos imaginativos. E a cultura é o ar que nós respiramos. A música é das melhores do mundo. Tem coisas extraordinárias. A moda, por exemplo. A graciosidade da carioca. Vamos elogiar. Olha aqui o meu chapéu tão lindo, olha aqui. A gente vê que a moda aqui é uma coisa que está abandonada. Nós estamos perdendo para São Paulo, estamos perdendo para o Ceará. E o que a deputada estadual, a Spazia Camargo, pode fazer por isso? Reclamar, denunciar a incompetência do poder público para tratar desse assunto. Porque os políticos, nesse ponto, eu vou concordar com a maioria das pessoas. Os políticos, às vezes, são muito caretas. Eles estão em um mundo ainda muito antigo, muito velho. A gente se pergunta se eles estão no século XIX, ou se já entraram no século XX. Então, a indústria da cultura é uma indústria que exige serviço e qualidade de serviço. Então, não adianta você pensar em indústria petroquímica, em siderurgia, em petróleo, se serviço é ruim. Você entrar num restaurante é mal atendido, a comida é mal feita, o menu é fraco, não tem graça. Isso é falta de inteligência política. Capital da moda, capital da literatura, do texto, das editoras, capital do cinema. Isso a gente está melhorando, estamos até em uma posição razoável. Nós somos um povo criativo. Somos. Inegavelmente. E temos que aproveitar isso para dar emprego, para ser felizes e para atrair muita gente para vir visitar a nossa cidade e deixar dinheiro por aqui. A gente falou um pouco agora o que o deputado estadual pode fazer por qualquer tema que seja. Mas vamos falar um pouco, eu acho que falta esse entendimento da população também, o que faz um deputado estadual? Eu vou te dar a boa versão e depois eu vou te dar a má versão. A boa versão é o seguinte, o deputado, ele faz leis, mas eu pessoalmente não acho que fazer leis seja o principal. Por quê? Quando a gente tem leis, muita lei acaba dando uma confusão danada, um emaranhado que prejudica. Porque uma lei diz uma coisa, a outra diz outra e vai criando uma grande confusão. A lei que pega, a lei que não pega. A lei que pega, a lei que não pega. Então, essa mania de fazer lei compulsivamente, eu sou um deputado e eu tenho que fazer um monte de leis, não é verdade. Porque às vezes você fazer uma boa lei vale mais do que você fazer 30 leis que não servem para nada. E para fazer uma boa lei, muito pouca gente sabe isso, você tem que estudar muito, você tem que ouvir muita gente para que a sua lei seja correta, para que ela não atrapalhe, para que ela ajude o processo e caminhe em uma direção que vai fazer as coisas acontecerem da maneira que deve ser. Agora, o deputado e o parlamento em geral, o poder legislativo, ele é imprescindível numa coisa, é nas suas audiências públicas. Quando há um problema que você detecta de alguma maneira, ou por denúncia, ou porque o problema está no ar, incomodando as pessoas, é da sua área, é da sua capacidade de conhecimento, você então cria aquela audiência pública, chama as pessoas certas para esclarecerem a você os acontecimentos. O deputado pode ser também um aglutinador. Um aglutinador, um vigilante. Um catalisador também. Um fiscalizador. Um fiscalizador junto com a população. E é isso que nós temos que aproveitar, porque é aí que vem a participação. Aspásia, você acompanhou a política nacional e internacional nos últimos 40 anos. a gente falou agora sobre maio de 68 e falamos muito sobre o que está acontecendo agora aqui. A gente está numa discussão agora se o que temos aí são manifestações ou se são atos de vandalismo. Infelizmente, a discussão, talvez puxada pela imprensa ou por um ou outro veículo da imprensa, acabou deixando a discussão num nível superficial. Que análise que você tem feito disso? Eu acho que quando o movimento eclodiu, eu senti a mesma coisa que eu senti em maio de 68 em Paris. Eu digo, olha, alguma coisa está mudando e é radical. É uma mudança de paradigma, vamos dizer, uma mudança de mentalidade. É uma espécie de grande desabafo coletivo. Uma catarse. Uma catarse. E, sinceramente, eu, pessoalmente, senti um imenso alívio porque eu não estava tolerando mais aquela espécie de mesmice que todo mundo dizia que estava tudo bem, que estava tudo bem e eu vendo que nada estava bem. Os empregos são péssimos, as pessoas não conseguem estudar, o nível de escolaridade baixíssimo e nós não conseguimos resolver esses impasses que são antigos, problemas que persistem e que nada parece resolver. Então, eu senti esse alívio. E acho que as mensagens que o movimento passou, em boa parte foram compreendidas e até onde eu percebi, a maior parte das pessoas concordou que o movimento que estava na rua estava cobrando coisas que os políticos que estão aí não estão resolvendo. O jovem está querendo coisa melhor, mas não tem, às vezes, a escolaridade necessária e também os empregos melhores não estão à disposição. alguma coisa de muito ruim estar acontecendo para as pessoas estarem com tanta raiva, porque, afinal de contas, nós estamos num regime democrático. Tem gente que não está entendendo para onde vai essa carruagem e, porque não está entendendo, provavelmente está vivendo uma angústia muito grande e uma vontade muito grande de desesperada de protestar. Agora, eu vou dizer para você, olhando as cenas que a gente vê por aí de televisão, de imagens desses quebra-quebra, você vê que tem gente que não é parte do movimento social. Tem gente que está de aluguel ali. Pessoas que você vê pelo modo de se comportar, pelos gestos, pela coisa que é um corpo estranho ali naquela história. Eu estou há 50 anos dando aula para essa meninada toda. Sou professora da UERJ, e estou sempre muito atenta a eles. E tem gente ali que não é jovem de universidade ou de escola ou disso, daquilo. São pessoas realmente que estão ali para produzir uma confusão. Agora, quem é que pode estar interessado em fazer uma grande confusão num país que é democrático? Porque o problema é esse. Se nós somos democráticos, nós temos que preservar e defender a nossa democracia. Eu acho que nós estamos vivendo um dilema. Nós estamos procurando essa tal sociedade que eu mencionei que surgiu lá em maio de 68. Esse problema de maio de 68 não está resolvido ainda. Qual é o modelo pós-capitalista, pós-socialista que nós gostaríamos de ter? Maravilha. Gente, Aspasia Camargo. Veja bem uma coisa que eu vou dizer agora. Esta mocinha aqui... Não fale. Não permito. Não pode falar? Não pode. Mas isso é um patrimônio. Eu queria dizer... Então ela não quer que eu diga a idade dela. Mas ela é... Também não sou tão velha assim que você não pode dizer minha idade. Mas você disse que eu não posso falar? 70 anos de idade. 70. Mãe de duas filhas, avó de quatro netos. E com essa vitalidade, com essa voz firme, com essa cabeça cheia de ideias, esse brilho no olho, eu quero chegar aos 70 sim. Aspasia, muito obrigado. Eu é que agradeço. Prazer. Maravilha. Tchau. Não se esquece de gostar, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho